Tregão Tregão O preconceito eu sei é natural Mas quando existe amor entre um casal Tudo fica tão banal Tuas vidas num só ideal Eu sou capaz de fazê-la feliz E nada é capaz de me impedir Não tem regras pro amor Não tem classe pra socorro O preconceito eu sei é natural Mas quando existe amor entre um casal Tudo fica tão banal Tuas vidas num só ideal Que coisa chata, hein? Severo, que coisa Vou te confessar, tô chateado O pai dela ficou grilado Depois que me conheceu Até entendo ele Pois tá tudo bagunçado O mundo tá desvirtuado Mas não é problema Será que ele nunca amou Do jeito que eu a amo Tô apaixonado Eu não tô brincando Tô tão dependente Tô carente É quente Veja como estou Será que é pretinho E é pagodeiro Mas teu coração é forte E é guerreiro Vai provar pra ele Que merece esse amor Esse amor Eu sou capaz de fazê-la feliz E nada é capaz de me impedir Não tem regras pro amor Não tem classe pra socorro O preconceito eu sei é natural Mas quando existe amor Entre um casal Tudo fica tão banal Tuas vidas num só ideal Eu sou capaz de fazê-la feliz E nada é capaz de me impedir Não tem regras pro amor Não tem classe pra socorro O preconceito eu sei é natural Mas quando existe amor Entre um casal Tudo fica tão banal Tuas vidas num só ideal Tuas vidas num só ideal Inacreditável Inacreditável Mas calma, mas vai dar certo Não tem quanto tempo de me impedir Mas vai dar certo Mas vai dar certo Mas vai dar certo Obrigado.